Eu acho que a comida ela une as pessoas. Na verdade, eu digo que o processo de alimentação é a única necessidade fisiológica que nós fazemos em conjunto. Olha para o momento polêmico. Porque, na verdade, você não fala assim para o amigo, vamos no banheiro lá, junto hoje, você fala, vamos sair para beber, vamos sair para comer, vamos não sei o que. Então, outras necessidades fisiológicas que a gente tem, a gente tem de querer fazer de uma forma mais privada. A alimentação, não. A alimentação você quer compartilhar com outras pessoas. Na verdade, tem uma professora que fala nós só nos tornamos humanos porque a gente parou para cozinhar. Porque se você for fazer uma análise, a gente descobriu o fogo, o homem descobriu o fogo porque ele tinha que cozinhar. E depois disso, tudo mudou. Então, a alimentação faz parte da nossa história e é o que nos cria em comunidade. Inclusive, você já ouviu algumas teorias bem interessantes do tipo envolvendo a alimentação e a nossa evolução. Sim. De que o fato da descoberta, descoberta, né, a utilização do fogo para cozinhar, porque melhora a digestibilidade dos alimentos. Exato. Isso aumenta a biodisponibilidade de energia. Isso teria sido um dos fatores que ajudou no desenvolvimento do nosso cérebro. Exatamente. Para a formação de uma capacidade cognitiva superior. já ouvi também relatos sobre o quanto a inclusão do alho e da cebola, que tem propriedades medicinais também, antibacterianas e tudo mais, ajuda na própria prevenção de várias doenças. você cozinhar com cebola e alho, você nem imagina que aquilo também está ajudando a cuidar do seu corpo. Então, a gastronomia, ela tem esse lado também, ela faz parte da nossa evolução, né? Sim. Tem duas competências que eu acho que a gastronomia trabalha muito bem e que são muito aderentes ao mundo corporativo, que é a flexibilidade, adaptabilidade e a capacidade de comunicação também. Porque, penso assim, em flexibilidade e adaptabilidade. Sim. A gastronomia é interessantíssima porque é uma ciência, é um conhecimento, né? Você tem um método, mas cada lugar onde você vai é uma regionalidade, né? Então, em alguns lugares que são as comidas típicas. Então, em alguns lugares você tem certas frutas, certos legumes que não tem em outros e cada lugar tem que aprender a... constrói as suas próprias receitas com base no que tem disponível, né? Exatamente, é. Mas eu estava te ouvindo aqui falar que você falou, a gastronomia tem uma relação com o mundo corporativo, e eu... A gente tem falado muito sobre a experiência do cliente e a experiência do colaborador, né? Colaborador, o employee experience. São as duas experiências ali, né? E a gastronomia, acho que a primeira questão ali é pensar sobre isso, né? Então, assim, eu vou fazer esse prato. Qual a experiência que eu proporciono para o meu cliente? E, assim, o comfort food, né? E, assim, uma coisa assim, às vezes eu já participei de reuniões corporativas em que eu perguntei para o pessoal, viu, não vai ter um café, pelo menos, alguma coisa para o pessoal? Não, para quê? Assim, como assim? Você bota a pessoa à base de água e nem água, por duas horas ali fechado, isso é maçante, a pessoa que é com fome, cansada, a gastronomia, ela pode entrar como um complemento de conforto e de potencialização também, né? E até de uma quebra de gelo, né? Porque, às vezes, você chega lá, não, é negócio, negócio, negócio. Não, calma. Quando eu trabalhava em empresa, na área do marketing, eu falo assim, gente, calma, cafezinho, vamos trazer um biscoitinho. Porque isso quebra o gelo também. E ali te proporciona... Antes eu falava de bebidas, mas eu acho que não só bebidas. Bebidas e comidas é a primeira e grande rede social do mundo, que é o que conecta a gente, igual a gente falou no começo do podcast. É o que conecta. Exato. Então, você está ali tomando café, já dá para quebrar um gelo. Ah, você toma café sem açúcar ou com adoçante. Ah, eu tomo sem. Eu cheguei aqui e falei, putz, eu não estou tomando café. E aí vai desenrolando e tal, para depois a gente entrar, quebrar o gelo, entrar no clima e aí conseguir trocar ideias e informações. Porque é um assunto comum para todo mundo. Todo mundo pensa. Ou seja, a alimentação é o único que a gente faz. Não adianta. Engloba tudo, né? Engloba tudo, né? Engloba tudo. Olha só, né? Almoço de negócios é uma coisa que... Tipo, eu não curto a ideia de ir em uma churrascaria. Vai todo mundo passando mal lá. Mas se você souber trabalhar bem ou nos finais de semana o pessoal gosta, às vezes, de convidar um cliente, um fornecedor, um potencial parceiro de negócios para fazer um almoço na casa do cara. Dá para fazer coisas tão legais a partir... Acho muito mais legal. Acho muito mais legal do que sentar numa... Pode até por gráfico ali, mas se for um almoço de negócio, jantar... Fica um negócio legal. O Ivan, nós fizemos o podcast sobre a casa saudável, né? Sim. E na casa saudável a gente falou sobre a questão de que iluminação, ventilação e tal aumenta a performance e produtividade. A alimentação, né? A gastronomia e este processo também. Nós falamos que é um processo de autocuidado, de cuidar de você, né? E aí nós em outros podcasts nós já falamos aqui o processo do autocuidado como já o primeiro indício que é como você cuida de você provavelmente é como você vai cuidar do seu negócio e da sua empresa. Exatamente. Tá? Então este é um fator que também dá para a gente trazer aqui de autocuidado e também dá para a gente trazer o processo da alimentação mesmo, né? Os alimentos que você ingere como um processo de cuidar da sua saúde. então são coisas que vão potencializar também a sua performance, a sua produtividade e tudo mais. O seu humor, né? O seu humor. E um terceiro ponto que é olhar para a gastronomia como uma experiência e pensar dentro da gastronomia eu posso desenvolver algumas habilidades que hoje eu não tenho comportamentais e que de repente num hobby ou curtindo um processo ali também consigo me desenvolver. Então assim, com o processo da gastronomia a gente tem muito a aprender para que a gente possa gerenciar tanto o nosso negócio quanto a nossa nos gerenciarmos. É interessante como cada convidado que passa com a gente ele traz alguma coisa e aí vem aquela questão da vida como um processo sistêmico, né? A gente aprende que a casa como você planejou interfere na sua qualidade de vida, a forma como você se alimenta e pensa a sua alimentação, além dos clássicos, atividade física e tudo mais. Por isso que eu amo o podcast, entendeu? O podcast é um negócio assim, você conhece pessoas novas, você conversa sobre assuntos novos, interessantes e tudo mais. Integram várias bolhas, né? E eu acho que é isso que eu acho linda a podosfera a gente se conectar de uma forma maravilhosa. E aí, reforçando, nós estamos liberando, nós não, né? O Zé vai liberar, já deve estar liberada, temporada nova do podcast Luz, Câmara e Gastronomia. Luz, Câmara e Gastronomia. Então, já sabe, vai lá, ouve a primeira e segunda temporada, se você ainda não ouviu nenhuma, já aproveita e faz uma maratona aí, ouve as duas. E já vou lançar um desafio pro Zé aqui. Já que ele é o nosso, quem sabe faz ao vivo, né? Eita! Olha só, pensando no Luz, Câmara e Gastronomia. Que receita você daria de dica pros nossos ouvintes que vão ouvir o Mendes em Foco? Rapaz! Você viu? Me pegou agora, hein? Uma pitada de sabor pra quem está nos ouvindo agora. O que você sugere? Olha! Uma receita simples e bacana. Bom, o que eu posso indicar, deixa eu pensar, mas é... Eu vou indicar eu acho que a gente tem que estar sempre prontos pra experimentar coisas novas, né? Acho que isso também é um propósito do nosso podcast. Do Mendes em Foco. Então eu vou dar um spoiler, eu posso dar um spoiler do primeiro episódio da temporada que vai estrear, que é uma receita indiana que se chama Palak Panir. Já fiquei interessado, já. Que eu nunca experimentei, nunca fui pra Índia, mas é... O filme eu não vou falar, vocês vão ter que escutar pra descobrir. Palak Panir? Talvez uma, não. É, mas é porque ele foi... Nós estamos aqui, gente, perguntando pro Matheus. A voz oculta foi por trás do microfone e já foi pra Índia. É uma receita vegetariana, então... O Fábio vai gostar disso? Vai, o Fábio vai gostar? Sim, porque... Não é porque... Não quero ser excludente, eu acho que eu quero incluir todo mundo, inclusive os vegetarianos. Então... Por isso, indico aí pro Mendes em Foco. O Palak Panir é uma receita indiana de um filme que aí você vai ter que escutar o podcast pra saber qual filme que é. Mas... Ele é um cozido de espinafre, que é o Palak, e o Panir é o queijo indiano, que a gente não encontra aqui no Brasil. Mas a gente... Eu substituí na receita por um queijo muito parecido que é a ricota fresca. Então, são cubos de ricota fresca num cozido de espinafre batido. E é um caldo verde assim, muito lindo, muito suculento. E aí você pode comer com chapate, que é aquele pão folha, o pão redondinho. Também, nos outros lugares, o pessoal vende como pão sírio, mas na Índia se chama chapate. Que legal. Que eu já ensinei a fazer também, tem lá nas minhas redes sociais. Olha só. É muito legal. E a gente pode tomar isso com vinho. Pode tomar com vinho. E, bom, espinafre tem tudo aí pra... É ótimo pra saúde. Um queijinho também ninguém nega, né? Então, acho que tem tudo a ver. E aí a gente vai tomar com vinho, no nosso caso aqui, vinho terraços. Então, vinho terraços. Paga nós, né? A vinho da nossa também, né? Manda pra mim, eu quero. Sabe o que eu acho fantástico na gastronomia? E ontem, na nossa gravação com o Matheus, nós dissemos assim, né? Olha, o legal... Ele falou... Estava contando sobre algumas viagens que ele fez com a gente. Passou pelo Japão, pela Índia, pela África. Olha que riqueza, né? Porque é diferente eu ver... Eu posso ler sobre a Índia, mas é diferente ir até lá e presenciar o que acontece. Mas a gastronomia é uma forma de você trazer um pouco daquela terra sem precisar ir até lá. Porque você traz os sabores, os ingredientes, e você está provando um pouco de um sabor que alguém em algum outro lugar do mundo está combinando e está provando também. Então, é uma forma de você, de certa maneira, experienciar ou vivenciar uma outra cultura na prática sem sair da sua casa naquele momento. Então, é uma forma de...